Só no último episódio da campainha, aconteceu um negócio muito doido, tinha, eu tinha gravado muitos... Peraí, 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 eu tinha gravado um monte de episódios aqui no Mobzinho, aí eu lhe falei isso, faz o suficiente, agora pode falar aí. Mas vocês podem olhar a minha campainha, como que ficou, a minha campainha ficou assim, viu? Aí você pode fazer a sua campainha, então fazer uma casinha, gente, eu cheguei pra vocês como fazer uma campainha, só dizia, mas eu vou fazer outras coisas aqui. Porque eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o negócio bugou, mas eu não sabia disso, então bugou tudo, aí eu fiquei com tanta raiva, aí gente, desculpa aí, mas vocês podem ver esse vídeo aqui também, até eu fiz outro negócio. Olá, comandidor, desculpa. Agora, gente, eu não vou botar no modo que é de eu praticar coisas, sabe onde que eu vou jogar esses blocos? Aqui, ó, aí depois eu pego. Porque eu vou fazer o modo sobrevivência. Eu não vou fazer nem o modo sobrevivência, eu vou ensinar pra vocês como fazer o negócio. Vocês já vão entender o que que eu vou estar fazendo. Eu vou ensinar pra vocês como fazer uma porta automática. Eu não vou ensinar isso, não. Eu vou ensinar como fazer o negócio, gente, vocês vão ter que saber. Vai ser difícil. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês como fazer uma casa, mas eu vou fazer pop, ninguém não me ensinou como fazer uma casa. Essa casa vai ser minha. Então, gente, eu tenho que gravar esse vídeo rápido, porque senão vai acabar. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, e me segue lá no Instagram, e no TikTok, e me segue. E também, eu quero ficar famoso. Tá bom, gente. No Huawei, mas eu já sou famoso. E, gente, ó, vou ensinar primeiro, pegue alguns blocos aí, qualquer bloco. Apaga, apaga. Esse bloco disso aí que eu fiz foi no último episódio da campainha. Agora eu preciso pegar uma cerca. Aí eu preciso pegar isso daqui, ó. Essa lanterna. Pega aí um monte de coisas aí que dá pra vocês fazerem na sua casinha. Aí. E essa casa não vai ser aqui dentro da caverna, não. Sou doido. Gente, pega esse bloco de madeira. E quebra esse chão, e coloca esse chão. Qualquer um que você quiser. Não, qualquer um tem que ser que você quiser. E tem que fazer umas escadinhas pra você subir, né? Ah, não precisa. E essa casa tem que ser pequena. Não é muito grande, porque eu gosto de casinha pequenininha. Se vocês gostam grande, pode fazer grande. Mas eu vou fazer pequena. Vai ser pequena. Agora você precisa tocar o chão. Aí que vai ser a porta. Sai daí, meu Deus. Eu preciso... Sai. Eu sou com dó deles. Vai, põe. Não é seu lugar. É verdade. Vai pra sua casa. Aí você toca por fim. Aí você pode pegar esses blocos de terra. Que tá aqui. Vocês podem quebrar tudinho. Sai, ego. Sai. Oh, meu Deus. Isso aí tá muito difícil. Sai que eu vou te matar. Eu me expoar. Eu tô tentando fazer uma casa no bolo quietinho, né? Olha, até eu posso ligar. Vai, boia. Gente, esses... Esse bicho não me deixe de fazer esses motos. Gente, pra quem não conhece manicômio, que é o manicomio, tipo... O manicomio que já tem blocos aí, ó. Que tem qualquer versão. 1.17, 1.18, 1.19. E eu tô no ponto 19. Mas eu não sei se eu tô no ponto 19. 9, 98, 97. Eu não sei. Nem eu acho que nem existe. Mas eu acho que é isso. Aí, gente. Vocês podem fazer qualquer coisa dentro da sua casinha. Você pode colocar uma televisão. Aí pega aquele negocinho de Netflix. Eu não vou colocar não. Eu acho que eu vou deixar aquela televisão. Aí que vai ser a televisão. E a porta da minha casa que vocês estão falando. É que tá bem aqui, gente. Oh. Presta atenção. Senão você não vai fazer essa casinha. Pega essas duas janelas. Não. Coloca janelas de... Pra você ver como que o dia tá lindo, perfeito. Coloca janelas de qualquer cor. Então coloca janelas... Daqueles... Daqueles... Negócio aqui. Senão... Tem que pegar o bloco de volta, né? Então, gente. Oh, peguei o bloco errado. Que isso, doido. Não. Coloca de volta. Aí, ó. Tá ficando linda. Perfeita. Mas vocês estão falando. Eita. Tá errado. Tá errado. É verdade, gente. Vocês... Vocês têm razão. Não, cara. Ele nem sabe que essa fornalha é pontente. Um cara, ele falou que isso é da nova atualização. Ou é o mod. Ele já sabe, né? Eu acho que ele deve soltar bem. Ó, 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 um tubi ali. Cadê, 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 cadê? O vírus. Quero saber. Eu vou pesquisar. E dou um... Caralho. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Tá muito grande. Eu vou ensinar a parte 2 pra vocês, ok? Tchau.